O que é que eu faço? Não, não vai estar na casa. Ah, não vai estar na casa. Ah, não vai andar? Só. E cá. E cá. Cumprimento. Cumprimento. Vem cá. Ah, ficou. Vem cá. Cumprimento. Cumprimento. Vem cá. Cumprimento. Vem cá. Vem cá. Vem. Aí. Vem. Vem. Vem lá que dá a ver. Vem cá.